Salve, salve, galera! Aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Top Craft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Fazer até porque eu não fazia essa intro, né, galera? Bom, eu tô aqui nos meus túneis, que a gente começou no episódio anterior, porque é o seguinte, galera. Nosso prefeito falou, cara, acelera isso aí, acelera isso aí, acelera isso aí, porque não vai usar, não vai precisar. Então, o que que acontece é o seguinte, galera. Chamei até o moço-moço pra me ajudar de novo, porque a gente tem que correr com esse negócio pra entregar pro prefeito, certo? O que que ele falou? Ok. Quatro pontos, é. Eu preciso que a galeria seja conectada, pelo menos, no prédio do Pedro. Ela também precisa estar conectada ao parque, o restaurante do LGJ, e também a gente precisa de um lugar um pouco mais afastado. Eu pensei no restaurante em Siricascudo. Isso. Assim, o ideal seria se a cidade inteira fosse conectada, né? Mas esses quatro pontos específicos, eles precisam estar conectados. Eu ia fazer toda a galeria assim, galera, mas são muitos caminhos, tá ligado? Então, isso ia levar muito tempo. Eu posso até retomar esse projeto mais pra frente, se vocês quiserem, que a Top City inteira esteja com essas galerias. Se não, não tem problema. Eu vou focar só nos quatro cantos que o prefeito pediu. Então, o que que a gente vai fazer? Ele quer que a gente saia em quatro cantos. Os quatro cantos são no prédio do Pedro X. Ele quer também no Siricascudo, que tá logo ali na frente, aqui do lado do restaurante do LGJ, galera. O quarto e último ponto, galera, é aqui no parque, aqui, ó. Vamos, eu coloquei trapdoor de ferro em todos os bueiros. Só dá pra entrar, se você tiver uma level, eu vou fazer a chave dos bueiros e vou levar lá pro nosso querido Apu, pra ele nos dar uma coisa que ele prometeu. Ai, 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 ai. Tô empolgado, galera. Vamos lá, vamos acabar logo esse negócio pra gente poder ir lá falar com a Apu. Opa. E aí, galera? Beleza? Bom, eu tô aqui pra interromper esse vídeo, pra apresentar pra vocês o novo aplicativo de comunidade, o Project Z. Um aplicativo bem legal, onde ele filtra as comunidades pra mostrar apenas aquilo que você gosta, apenas aquilo que você tem interesse. Livrando você, assim, daqueles grupos onde o pessoal conversa sobre assuntos que você não quer saber. Certo? Eu vou criar a minha conta aqui. Logicamente, eu vou usar o meu código de convite. É House, com dois S. Usa aí também, você, na hora que você for criar a sua conta. E tá prontinho o meu perfil, galera. Cria aí também o seu. Não esqueça de usar o código House, com dois S. É claro. Vou escolher aqui o meu banner. Vou escolher o Super Mario Piruleta. Vou escolher também aqui o meu avatar, que é esse cachorro bobão. Cachorro abobado aqui, ó. Vou colocar também o nosso lema, que é... Bora jogar! Agora, a gente precisa determinar quais assuntos que a gente gosta. Eu vou colocar aqui animes, RPGs, videogame e memes, né? Olha que legal! Como você pode ver aqui, tem bastante coisa pra você interagir, tudo de acordo com aquilo que você escolheu no início. Aqui, ó, tem as opções de grupo, de acordo com as tags. Olha que legal, tem o grupo do Saiko. Olha, tem o grupo da Stunning Gang também. Tem aqui uma seleção de acordo com o que eu escolhi lá no começo. Por exemplo, o grupo da Luana. Ela tá compartilhando um meme com a gente, vamos dar uma olhada? Roupas para conquistar a gata, ó. A Katsuki. Drip. Olha que legal. Roupa de gripe. Muito drip, agora sim. Alto de perfeito. Tira do céu com esse telefone. Bom, galera, passando aqui pelos grupos, ó. Bom, eu não sei vocês, mas eu adoro meme. E aqui tem muitos grupos maneiros. Bom, vamos criar o nosso grupo, então? Vamos criar o grupo do Nerd House, galera? Tá aqui, ó. Amigos do Haars. Pode entrar aí. Não esqueça de criar a conta colocando o código. Eu vou colocar esse avatar aqui do Endermano, tomando uma machadada na cabeça. E tá aqui, galera, o grupo criado. Crie sua conta. Não esqueça de usar o código House, com dois S's, e entra no nosso grupo pra gente bater um papo, compartilhar memes, quais animes a gente tá assistindo, e o que a gente está jogando no momento. Eu vou deixar o link do aplicativo, galera, na descrição, no primeiro post fixado. E também vou criar um post lá na aba Comunidade, beleza? Então baixe, use o código House, com dois S's, e venha participar também dessa comunidade no Project Z, galera. E é isso, galera. Finalizamos a construção aqui dos nossos túneis, certo? Pro plano maquiavélico do Apu. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é esse negócio aqui sem shaders. Faltam alguns detalhes ainda, mas a gente tem que fazer rápido isso aqui, porque ele pediu urgência, tá ligado? Depois a gente continua e faz mais detalhes. Vou mostrar pra vocês como é que fica sem essa textura de Night Vision, galera. E olha pra isso. Olha como que tá sinistro esse lugar. Exatamente do jeito que eu queria, cara. Nossa senhora, olha como tá da hora. Então o que a gente vai fazer é só posicionar as lavancas e vamos levar lá. Galera, enquanto o Apu não vem, inclusive eu tô comendo aqui um hambúrguer delicioso, hambúrguer de siri com umas cenourinhas douradas. A gente tem umas comidas, uma encomenda que eu fiz pra Ju pra me pegar, galera. Deixa eu pegar ali rapidinho. Ó, eu tinha falado pra Ju separar aqui meus docinhos, meus donuts. Olha que beleza, que delícias. Nossa. Muito delícias, nossa. Um pouco ruim, tá pesado, né, galera? Servidor tá pesado, né, mano? Olha quem tá aí. Servidor, fora é vincoloso, servidor pesou. Ô, o mano que bota pra tocar funk na cidade tá aqui? Que outra hora eu tava passando aqui na cidade e tava tocando funk? Tá bom, tá bom. Tá não? É o LG, né? É o LG, né? É o LG. É o LG ou só? É um dos dois. Tá bom também? Ah, velho, ah, quem só foi de conversa? Esse cara tá balançando, velho. Ô, Foré, você se liga que o pessoal fala que eu tenho uma voz parecida com esse cara aqui. É, o povo tá falando, velho. Caralho, velho. Meu bem, que isso? Muito bom. Ó, Forévinho. Forévinho, bem-vindo de volta, mano. Tá interessado em comprar um celular, não? Que isso, mano? Ah, não. É tudo rabato isso aí, hein? Aqui, aqui, ó. De qualidade, ó. Ah, não, velho. O Raulz tá se reinventando. Minha mão, o meu celular aqui dentro. Caraca, o Raulz tá vendendo o celular roubado, velho. Não, não, não. Os docinhos você ignora. Os docinhos eu tô levando pra minha mãe. Ô, Raulz, esse seu one aqui com a tela quebrada, velho. Quebrado não é. É só um papel de parede. Que isso, Raulz? Eu vou querer um celular. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ô, velho da lancha. Ô, novinha da lancha. Deusa. É... O que que acontece? Aiu tá me patrocinando, gente. Tudo que eu for comprar, eu pedi pra minha novinha da lancha aqui, velho. Que é ela que é rica do dinheiro. Me dá um celular aí, cara. Ô, Raulz, quanto é que tá? Vou negociar, vou negociar. É, não. Pro Forevinho, que é um cara que eu gosto muito, é dois Dima. Dois Dima? Meu Deus, que cara, cara. Pelo amor de Deus. Que isso, cara? Ô, novinha da lancha. Ô, novinha da lancha. Lembra da nossa amizade sincera na aviada lancha. Escolha aí, escolha aí, então. Nossa, ela vai patrocinar os dois Dima. Escolha aí, escolha aí. É o meu house. Ei, ele tá... Ô, na hora escudo. Ô, gente, qual que eu pego, hein? Cara, tô na dúvida. Peguei, peguei, peguei o aqui que eu gostei. Aê, boa, boa, boa. Não, peraí, peraí. Não gostei desse aqui não, eu vou pegar um rosa. Pode pegar, mano. Pode pegar. Aqui, ó. Pode abençoar o 14 dando sua vida. O 14, sai daí, que essa... Isso, velho. Sai, queima. Queima. O 14. Que, essa desgraça. Queima. É o 14. O 14, o quê? Sai daí. Ô, Raul, desse dia aqui, ó. Eu peguei o... Qual que você escolheu? Aê, homem de bom gosto. Ah, isso aí é legal. É sua cara. Eu falei pra galera que era sua cara. É, valor. Vendedor de muamba. Ô, Raul, falando nisso, a gente tava querendo comprar uns negócios contigo aí. Depois eu vou falar contigo, hein. Tá bom, mano. Isso, é pra mim. Com as cabeças pretas, mano. Falaram que você é o cara que... Putz, é eu comigo mesmo. É comigo mesmo. Baratinho. Dez cabeças, um Dima só. Baratinho. Ô, Vendor Lange, ô, Vendor Lange. Ô, ô, faz desconto pra gente, então. Dois Dimas faz as cabeças mais... Faço, faço sim. Faço sim, faço sim. Tá tranquilo. Depois dá um pulo lá no bar do Moe, lá. Tomar umas birita. Depois a gente toma um suco, Guaraná. Pô, esse celular aqui, falaram que você morre e ele te revive, é isso mesmo? Isso, esse celular aí é bom, esse aí, ó. Aí sim. Ô, ô, no Avenida Lange, você já pagou? Pagou, já paguei, já. Pagou, pagou? Então, Raul, você tá guardando aí. Meu Deus, agora é o Avenida Lange. Dez cabeça preta, hein, Raul. Full preta, por favor. Full preta? Um bloco preto inteiro? É, full preto, preto, preto. Tá bom. Preto. Tá? Tá bom, tá bom. Tranquilo. Valeu. Beijo pra vocês, hein, galera. Tá bom. É nóis, valeu. Bom passeio aí. É, galera, uma puta de rosca, literalmente, e ainda não chamou a gente. Então, enquanto isso, vamos aqui matar o tempo, velho. A gente tá matando o tempo aqui, mano. Sabe aquele menino que tá esperando, que sabe que vai vir, vai ganhar presente, mas que o pai não chegou ainda? Então, eu tô tipo assim. Eu tô só andando pra lá e pra cá, peguei meus donuts que eu tinha encomendado, e agora eu vou quebrar esse painel aqui, porque a nossa loja de mel, além de não estar vendendo nada, ela tá muito escondidinha, tá muito fraquinha. Então, não tem por que fazer isso aqui, não. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas propagandas do jornal, algumas propagandas do nosso resort que a gente vai fazer aí no próximo episódio. É, galera, pelo visto, a nossa demonstração dos esgotos pro prefeito da cidade vai ficar pra outro episódio, certo? É, eu não sei, o Apu teve alguns imprevistos, e talvez, não, a gente não vai conseguir. O Apu teve alguns imprevistos, e por isso a gente não conseguiu gravar hoje, galera. Mas, no próximo episódio, com certeza, ele vai se surpreender com os nossos esgotos. É bom que até dá pra dar mais uma melhoradinha, né? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vocês viram, foi bem legal, bem divertido. A gente interagiu com o Forevinho, vendemos celular pra galera, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu! Tchau, tchau.